Música 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 Estamos de volta à segunda parte da Casa dos Grandes Música 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 Sérgio, mas antes de falarmos sobre o Porto, eu tinha aqui uma pergunta que eu tinha aqui para fazer ao Armando Martins e depois também gostava de um documentário dos restantes escutadores que tinha a ver com o seguinte, com uma imagem que eu vi, que me enviaram, do Jorge Jesus no jogo contra o Sporting, a dar a sinalética ao guarda-redes, para simular uma falta. Não sei se o Armando teve oportunidade para ver isso. Não vi. Mas a imagem existe e foi postada a circular e com o título Fair Play Amateur. Realmente é isso um pouco o que se passa. Jorge Jesus, junto do banco, a fazer sinal ao Arturo, passa a tirar para o chão, ao que ele respondeu e simulou ali uma lesão, sinceramente não sei qual foi o intuito dessa simulação. Mas que a segurança não existe, existe e foi uma ordem recebida desde o banco. Eu gostava de saber o que é que o Armando Martins pensa sobre isso. Eu só posso pensar uma coisa. Se efetivamente isso é verdade, tenho que decriminar e condenar que efetivamente um condutor de homens faça uma coisa dessas. Agora, nós sabemos que há várias picardias que se fazem do interior do banco para o relado, que se dizem bocas de um lado ou do outro. Agora, se efetivamente é como a questão do Fair Play, uns dizerem que é o Fair Play quando um jogador está lesionado e está a bola fora, outros pedem para não se deitar a bola fora. Agora, se efetivamente tudo aquilo que seja simulação, eu tenho que condenar. Quer seja a meu favor, quer seja contra mim. Se efetivamente ela existe, portanto, é condenável. Eu não sei se existe nem se não há. Se não existe, mas se existe, eu tenho que informar. Não é por ser o treinador do meu clube. Não é por ser o treinador do meu clube se efetivamente utilizo esses métodos. Esses métodos não são esportivos, não são do Fair Play, não é da limpeza nem da ética, que também deve existir no futebol. Porque a ética não deve só existir nas nossas vidas, na política, não sei o que também. Tem que existir dentro do campo. E se efetivamente ela existe, se há imagens que demonstram que ele está a pedir para o guarda desse singular uma falta. É mau? É mau e acho que não o deve fazer. Quer dizer, às vezes... Isso não é jogo. Desculpe, mas é que às vezes recrimina-se muito as arbitragens. E muitas das vezes os jogos são enganados por simulações feitas pelos próprios jogadores. Exatamente. Isso acho que não é novidade para ninguém. Agora, de uma forma tão evidente ver-se um treinador, a partir do banho, pedir ao atleta para fazer uma simulação, essa é que eu não podia ver isto. E uma simulação, mandar fazer uma simulação ao guarda-redes, que está alusinado, não sei quantos, sempre passado tempo, é demonstrativo que efetivamente a equipa está à rasca e não quer. É que o jogo decorra normalmente. Porque efetivamente, quando a equipa está a jogar bem, não se precisa de eles utilizarem esses critérios. Ou há que o ponto de avança, se imune uma falta para tentar ludibriar o árbitro e o árbitro marcar um penalti para alterar o resultado, muito bem. E isso não é aceitável? Também não é aceitável. Tudo aquilo que seja ludibriar e ele falciar o resultado, é sempre condenável e é sempre mau. Portanto, mas se me desse a autorização, eu só queria dizer aqui uma coisa que me tinha esquecida no início. Queria, de facto, dizer que a casa do Benfica em Gol do Mar fez o jantar no sábado, correu muito bem. Tivemos a equipa sénior do Hockey Patins, que fez um ótimo resultado do Infante Santos, foi ganhado o Infante Santos 6-2. Mas estamos, coladinhos ali ao Porto, estamos na disputa, este ano estamos na disputa ali com o Porto no Campeonato de Hockey Patins. Correu muito bem, foi servido dentro da casa. Quero dar-vos parabéns à organização, à direcção e à organização pelo chateleiro. E pelo convívio que tivemos ali com os sócios e com os atletas. Sobre esta segunda, não sei se está ali quer dizer alguma coisa, senão mudávamos a ação. Eu, por acaso, vou falar, respondeu, eu acho que seja o João Torreira. Não, eu iria falar isto um pouco mais para o fim. Ok, então vamos jogando, deixamos isso para... Em relação a essa situação que referiste do Obrigado, mas caso da... Eu estava a falar disso. Exatamente. Mas é só porque, é só coisa pouco, é para finalizar, sim. É, para finalizar. E em relação a essa situação, sendo partindo do ranking e vindo da parte de quem vem, do treinador, se é verdade, porque eu também não vi a imagem. E, por exemplo, que foi contra o Sporting. Sim, sim. Sim. É assim. É uma tentativa, neste caso, é uma demonstração do POP perante a equipa que estava aflito e vê-se bem o poder que o Sporting estava a oferecer, mesmo neste caso, contra o... O que seja para se fazer uma paragem de campo, para despedir. Mas é engraçado que não se ouvem muitas vozes a recaminhar este tipo de... É assim, vou até que tu vai ver um jogo, não é? Vem de 8 minutos de futebol, não é? Vem de 8 minutos de futebol, não é? Vem de 8 minutos de futebol, não é? Vem de 8 minutos de futebol. Há um assunto que se enganou. Não, pois, isto é diferente. Isto é diferente. Estou a falar da história completamente diferente. Isto é diferente a que eu trouxe essas duas práticas. Completamente diferente. Eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Eu, por acaso, vi. Por acaso, vi. Isto está a colar na internet. Viu. Viu, viu. Viu várias vezes. Viu várias vezes. E me enviaram através da tenda de Facebook vários... Sim, do Facebook sim. Vários. desta situação, e até a recolher aqui, por acaso aqui, uma opinião do Benficaista que diz o seguinte, que se identificou como tal, que vai por aí uma grande indignação sobre a atitude de Jorge Jesus no jogo com o Sporting, não sei porquê, o treinador do Benfica pode ter muitos defeitos, mas este não o tem, há muito tempo que disse que o fair play é uma treta, que nesse aspecto é coerente, o que obviamente é, nesse aspecto é coerente com o discurso que tem também, e ele diz ainda que o futebol não é um jogo para meninas ou para testemunhas de Jeová, é um jogo de machos, com todas as manhas possíveis, como na guerra a tática supera a moral, porque a história apenas valoriza os vencedores, o resto é espuma dos dias, ou na melhor das hipóteses, a baba e o ranhoso dos falsos moralistas, é assim e não vai mudar, e faz bem, é a opinião que, eu acho que isto é bastante esquisito, porque acho que, vai estar, realmente acho que o Sporting deve estar a ameaçar o título, e deve estar a ameaçar o Benfica, porque já não bastava o que aconteceu com a Jola, nesse próprio jogo, e depois nós, depois desta passagem, vermos que... Este discurso não dá para tudo. A internet fica pasmado de ver o Jorge Jesus a fazer sinal, mas mesmo a dizer a ele atrás, a correr atrás e a dizer que ele se senta no chão, porque ele se senta no chão. E o Jola fez? E o Jola fez? E o Jola fez? Enfim, aqui só o 10. E temos o Porto Fala. E temos o Porto Fala. E temos o Porto Fala, é verdade. Como é que foi, Jola? É assim, mas vi o jogo muito a hora. A sofrer muito. Vi uma equipe ali a batalhar contra um autocarro estacionado na grande área e foram... Só faltou o Walter a jogar o Porto Fala, porque estava tudo em cima deles a jogar, a jogar, a jogar. Várias tentativas de remate. Umas, pregausas. Tiveram ali um guarda-redes de segurança, Zenit. Se houve um jogador em campo, o melhor jogador em campo foi o guarda-redes, sem imagem para tudo, porque o Leio defendeu tudo. Exatamente. Vimos também um ouro um bocado abaixo da equipa, de toda a equipa que mostrou o favor. E já se nota outra vez o Porto a querer mostrar aquilo que realmente é, em termos de competição, porque mudou-se hoje, não só o coração, aquela massa acertiva, toda a gente a puxar pelo negro para se tentar apurar o inevitável. Tínhamos pena também de algumas, isto é uma opinião minha, em termos de arbitragem não ter sido das melhores, ou um dos melhores actos a ser colocados num destes jogos. Deveria ter um... Mas tem razões de teres... Acho que sim. Acho que sim. Tem muitas demoras na colocação de gols, no caso da situação de guarda-redes, só os setenta minutos ou os oitenta minutos é pelo gol amarelo, quando o indivíduo entrou o primeiro minuto logo a queimar tempo. Quinze, vinte minutos de jogo foram queimados à vontade. Mas à vontade. E depois, pitérios que se controlou muito no meio-campo, no nível de jogo, que prejudicou-me, que vazia o gol do Porto. Mas isto, em jogo. Será que o Porto não apurou tarde para... Acho que sim. Não há desculpa para esta... Para esta... Para esta... Seguir em frente na busca da situação. Quem esteve no Dragão hoje, viu uma equipa a jogar e viu uma equipa a querer ganhar. E sinceramente, hoje merecíamos ter ganho. Hoje, com todas as leituras, havíamos ter sido apurados, porque são equipas que estão a ser apuradas, que fazem anti-jogo. E equipas que não têm valor para estar lá. Mas apuraram-se. Fez o jogo que... Fez o jogo que podia fazer. Exatamente. Fez o jogo que podia fazer. E recebemos o sete. Pois. Fizemos o jogo que devia fazer. E em relação ao Porto, só se pode queixar de ser próprio, porque tive várias oportunidades de se qualificar a tempura e não conseguiu. Acordou tarde. É verdade. Hoje, devíamos ter ganho. Ou seja, quem foi assistir o jogo, saiu com aquela sensação de que... É sim. Foi um bom jogo. Foi um muito bom jogo. Uma vitória moral. Pode-se considerar uma vitória moral. Porque seguimos lá mesmo com um olho grande da equipa que encheu. Hoje encheu. O... Apesar de não nos qualificarmos, hoje encheu. O Vidor Pereira está a desculpar. O Vidor Pereira nunca esteve em causa. Da minha parte... Na minha parte nunca esteve em causa. O Vidor Pereira nunca esteve em causa. Da minha parte nunca esteve em causa... O Vidor Pereira? Sim, sim. Na minha parte nunca esteve em causa. É sim. Há jovens vossas que são de... Óbvio, eu não sou eu lá. O Vidor de Lula da Florianópolis. Do Gregão. É, dos fangos. Não, isso não entra lá dentro. São os do Librairo. Não, para brincar. É sim. A questão do Vidor Pereira é verdade. É sim, o Teve em causa várias vezes e a opinião pública também assim hoje generaliza. Mas também há muita força. Sim, mas é mais a força da comunicação social, se calhar o homem está lá mais. Comunicação social? Acho que está contra ele? Sim, muitas vezes. Mas por aqui? Sim, não sei, perguntem a eles. Tudo o que fazem, tudo o que dizem e sempre... O que se lê e o que se fala e o comentário acho que também analisam os jogos é... Há opções táticas muito discutidas, muito discutidas. E tem também outra coisa, uma equipa que no ano passado não teve derrotas, pelo menos na Liga e nas competições europeias, perdeu um jogador e dois jogadores e a equipa... Mas isso é normal. É outra. Ô Moreira, isso é normal. Sim, vejamos que nesta situação temos três clubes chamados grandes. Tivemos o ano passado um clube que ganhou tudo que havia para ganhar, 100 derrotas. Isto já deu algumas... acho que houve uma ou duas vezes. A taça... A taça da Liga, pronto. Em relação ao resto, limparmos tudo que era para limpar. É natural que a massa associativa que está habituada a entrar dentro de um campo é para ganhar. E vamos ganhar. E o Porto está acostumado a isso há muitos anos. Há muitos anos. É natural. É natural. Quando as pessoas não começam... Exige. 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 E a massa associativa do Porto é exigente e tem de ser exigente e é assim que deve-se comportar. Agora, temos de dar aquilo para o tempo para as coisas que se normalizem para que volte a ser o... O Porto. Exato. O Porto que é. Isto está-se a começar a aumentar a subir a fórmula. Digamos então que está tudo bem. Não está tudo bem. Não sei se viram o jogo aqui do Dragão, não sei qual a verdade. O que merece sobre isso? Eu vi. Eu vi o jogo de princípio e fim. Para te vi hoje porque eu vou jogar amanhã. O meu clube vai jogar amanhã para a taça dos campeões europeus. E não costumo aplicar o ano editado e muito menos o posso aplicar hoje. de que não te rias nem gozes com o mal do teu vizinho porque tem um barquinho. Portanto, não quero com isto agora. Dentro de um desafio de futebol e no Real Bado existem três equipas. Uma que à partida devia ser neutra que serão as equipas de arbitragem. E depois duas equipas que disputam o resultado. Às vezes uma das equipas só a vitória interessa. Outras vezes uma das equipas até o empate interessa. Neste caso, estávamos perante duas equipas e abstraindo-nos da equipa de arbitragem. Estávamos com duas equipas. Uma que precisava forçosamente para se manter de ganhar. E a outra que, efetivamente, bastava-lhe o empate para se manter na liga. Claro que a equipa que bastava o empate fez tudo desde princípio a fim. E plantou, como disse o Sérgio, quase o autocarro em frente à baliza. Defendeu muito bem logo no meio-campo deles. Aguentou, foi aguentando. Foi criando desânimo na equipa adversária. Neste caso, o Futebol Clube de Porto. Que precisava de ganhar. E o tempo foi passando e o Porto foi andando ali, quanto a mim, a desperdiçar. A jogar muito, a passar a bola. A ter muito tempo e poder da bola. Mas, efetivamente, já estavam a jogar a partir de uma determinada altura. E aquilo que eu vi como benfiquista, já jogavam mais com o coração do que com a própria cabeça. Porque, efetivamente, a cabeça funcionava que precisavam de ganhar. E os outros estavam à vontade. Porque, diz assim, este resultado. Seguimos, vamos aguentar, vamos fechar, vamos aguentar, vamos fechar. Inclusive, o próprio treinador, já quase no fim, pensou em pôr o Bruno Alves ainda. Já colocou. Ainda chegou a colocar o Bruno Alves. A fechar mais essa barreira. Porquê? Porque aquele resultado lhe interessava. Portanto, e pronto, e o Porto massacrou, jogou, teve a bola em poder deles. Mas não teve o Porto massacrou. Agora, o guarda-redes fez defesas, mas também o guarda-redes está lá para isso. Não é? Às vezes cometem erros, como todos os outros jogadores. Agora, o guarda-redes não fez mais que a obrigação deles. O Porto é que tinha que fazer muito mais e jogar com muito mais cabeça para, efetivamente, contornar o próprio guarda-redes e nem precisar que o guarda-redes estivesse aqui. Acha que esta vitória vai abanar um bocadinho com a estrutura do Bruno? Não. Abala de uma coisa. Economicamente, a bala. Essa é indesmentível e, portanto, é facto, é real. Agora, eu acho que o Porto e os jogadores do Porto e o aldeário do Porto já devem ter maturidade mais do suficiente para não se deixarem a balar por estes resultados. Porque tem aí uma direção consolidada há muitos anos. Portanto, o treinador é novo como treinador, mas já tinha sido adjunto. Portanto, os jogadores... Tem ali jogadores que já são referências. No caso, o capitão do El... O problema é a motivação. Eu penso que a motivação de estar numa Liga dos Campeões não será a mesma. Mas de uma equipa... Não, não, não. Uma equipa... Uma do Porto. Uma equipa de Liga dos Campeões. Uma equipa como do Porto, do Benfica, do Sporting, exige-se que não se possam deixar abater o primeiro contratempo. Agora, não ficaram apurados para essas, estão na disputa de outra taça, exige-se, não é? Que eles efetivamente mostrem que são bons. Não podem agora entrar em depressão e entrar em... E... E deixarem... E deixarem... E deixarem... Deixarem que, efetivamente, fazer as exibições que até agora têm efeito no campeonato, não é? E continuar de ceder na disputa da taça. Embora não sejam campeões europeus, mas não tem a taça. João Fernandes, como é que... O jogo... O jogo... O jogo... E viram o concorrente de PESA para a Liga... Sim, pode. Não, foi a única coisa que me deixou descontento. Tu é? Porque o Porto... Era que era acabado de ver... Não, eu preferia que o Porto tivesse continuado na Liga dos Campeões, porque assim era menos um adversário, sem dúvida, forte, que se puder encontrar com o Sporting na Liga Europa. Mas acha que este... É um pouco que vi do jogo... É responsabilidade do treinador? O que é que acha que se passa a mim? Eu, na minha opinião... Na minha opinião... É o treinador. Na minha opinião... A questão está ali o comandante Tomes, que se calhar por alguma razão, e por coisas que já têm saído na imprensa já anteriormente, dizem que há uns certos problemas no Novalviar... 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 O que a saber sabe... Ele é que era o treinador do Vilas Boas. Ele é que era o que dava as lições ao Vilas Boas. Claro, o Vilas Boas era treinador principal. Ele era o do João, presidente da direcção, quando o Vilas Boas foi embora, disse claramente que... Não, este... Agora vem para aqui... Isto não sabe mais para você? Diz-se que este é que no ano anterior dava as táticas ao Vilas Boas, portanto... Não sei... É verdade... Confirma... Confirma... Essa comunicação eu não ouvi, peço desculpas... Não confirmo... Não confirmo essa confirmação, mas eu disse... Isto vai... Só tem que ouvir... É mesmo assim... É assim mesmo... O presidente da direcção disse... Já tem que confirmar... Espera... Se é que sou um dos... Os dos... Ok... Pode haver o problema de não ser, de facto, um verdadeiro condutor de obras. Mas agora, em termos de sabedoria, não se pode queixar... Tenho toda a confiança do presidente da direcção... Inclusivamente... Ele disse que era o melhor deste mundo que inclusive era ele... Que dava no banco as técnicas ao Vilas Boas... Que ele estava lá e comia... Mas um dos maiores... Um dos treinadores é exatamente... Pegar num grupo de homens e fazer deles uma equipa... Claro... Isso é que é o papel dele... Exato... Eu penso que essa... 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 Eu acho que está aqui para o programa... Não acho, não é, não... Acho que não é na unidade nenhuma... Isso veio da impressa... Não é que era na escrita... Não... Quer na escrita... Quer na... Quer na escrita... Quer na... Não... Não foram declarações... Não, não... Declarações do Pito da Costa... Até... Picando-se com... Com o Vilas Boas... Não é... que tinham oferecido, ou que tinham posto à entrada da porta um camiel carregado de euros e ele tinha deixado como algum do Porto, mas que o Porto não perderia grande coisa porque, efetivamente, já nessa época, era um grande mentor do banco, as técnicas partiam todas do Porto. Mas deveria ter sido de alunos. Mas é uma altura de alunos, não? Da maneira inesperada que as coisas aconteceram, que acredito que para ele próprio também que ele não espalhia. Claro! E foi por isso que ele não lhe agiu assim. E foi como curado agora, recentemente, o Porto foi o... E por isso mesmo é que apareceu aquele abraço tão grande, tão forte, que foi a maneira de fazer-se paz para ter essas explorações da altura. Não tem essas explorações referentes aos anos anteriores, não? Ah, está bem. Está bem. Mas este ano não se vai... Mas se eles andavam ali com umas piquernias, quero ver as boas, para o Pinto Costa, quero pintar as boas... Vamos voltar à banha máxima. Comunicação social é que faz as piquernias e faz essas coisas. Ok. Eu não vi nada de especial entre os dois vírus ao vivo e eles estavam lá, de um abraço. Agora, o que eu vi foi? Foi aqui que eu li. Comunicação social. O Sérgio. O Sérgio. Agora, agora. É preciso ver aqui, pois é a análise que é como faz, não? Não. Agora. E vai escolher as boas, mas me pareceu o prémio que recebeu. Sim, mas é questionável. É questionável. Inquestionável. Não merece ser um governador que ganha tudo o que tem que fazer. Sim, sim. Não merece ser um governador que ganha tudo o que tem que fazer. Isso é questionável. Eu sou o Cruze. Eu só trouxe esse tema. Não é provocação nenhuma. Não é provocação nenhuma. Eu só trouxe o tema à baila porque, efetivamente, temos que reconhecer o trabalho do Vilas Boas, aquilo que o Vilas Boas fez naquele clube, mas na verdade é uma. É por uma questão de, talvez, de revanchismo em relação ao Vilas Boas e por estar chateado por o Vilas Boas ter feito aquilo que fez, o Pinto da Costa, na altura, mostrou essas telelações. Muito bem. Não são minhas. Estão públicas. Eu li-as. Fica aqui lembrado que eu não... Muita gente não saberia, com certeza. Chegamos ao final da segunda parte. Fazemos aqui mais um pequeno intervalo. Voltamos dentro de meses. Até já. Tchau.